Música Olá beijoliznéticos, hoje eu vim com um vídeo pra vocês com uma maquiagem super especial Que é esta daqui que eu acabei de fazer Linda Comemorando aí os 4 anos de canal da Lili pra vocês Pois é, fez 4 anos que eu estou no Youtube com vocês aí Desde 2012 que eu venho postando um vídeo pra vocês Então, pra comemorar aí, tá? Não se preocupe, vai ter o sorteio de aniversário do canal em breve A demora é só os pincéis chegarem, como os pincéis estão vindo da China Então ele vai passar pela Malásia, pela China Quando chega no Brasil ele faz um passeio turístico por todos os estados Até chegar em Belém, vai de Belém vir pra Salvador Porque tem que passar pela Fóndega, tá? Tem que passar pela Polícia Federal Se eu não for taxada, ainda tem essa, né? Então vai ter o sorteio lá pro final do ano Porque até que esses pincéis cheguem da China vai demorar um pouquinho Mas vai ter o sorteio de aniversário sim, de aniversário do canal da Lili E eu tô muito feliz, eu quero agradecer o carinho de todas vocês, tá? Que me acompanham aí nesses 4 anos de Youtuber Que me aturam as minhas chatices, as minhas maluquices Os meus mau humor, as minhas alegrias, as minhas bagaceiras, né? O meu sotaque aí, que atura a Lili Então é isso aí, fico com um tutorial de maquiagem especial pro canal pra vocês E até o próximo vídeo Beijo! Meninas, vamos preparar o olho Tô com o pronto E vamos começar O próximo é... Eu vou usar o Prime Um mais escuro e outro mais claro o olho Ele hoje tirou o dia realmente Pra aparecer Se eu não me engano, acho que eu paguei nele 6 reais, tá? O bom é que os pôs da Ruby Rose são bem baratinhos Eu vou passar o Prime em todo o olho Tá? Galizada A boca, cala a boca! Você tá chato! Bom, eu acho que isso é o que eu quero fazer Eu vou pegar a paleta de 72 cores Que é essa daqui Tá? Eu já tenho essa paleta já mais ou menos há um ano Não ou não Tem mais ou menos dois anos que eu tenho essa paleta, tá? E eu vou usar Esse Marronzinho aqui Tá? Eu vou usar esse pincel Pra esfumar ele Tá bom? Eu vou tolendo pro espelho aqui Passar só um pouquinho mesmo No marronzinho E Vamos lá Acho que eu vou olhar pro de lá O de cá se eu vou olhar pro fazer o desenhador Que fica melhor Então Aqui No meu ossinho Que eu tenho aqui Eu vou esfumar Esse vermelho, tá? E Sem medo de ser feliz Vai com tudo Eu quero uma coisa bem Bem fraquinha Só pra dar um real assim Vermelhinho, tá? Porque A gente vai botar outra sombra Então Vai sem medo Sem pressa nenhuma Se vocês acharem que ficou Clarinho Vocês Dá só uma batidinha no vermelho Traz pra cá Novamente E vamos lá Maquiagem e comemoração Há 4 anos do canal Que Você vai te maquiar, amor? Vai, amor No próximo, viu? Eu deixo você me maquiar Vou virar patati Patatá Se esse vídeo chegar Que eu sei que não vai chegar A 100 likes Felipe me maquia Ou se chover Comentários Aqui Felipe Maquia Lili Hashtag Felipe Maquia Lili Ele vai me maquiar Vamos ver aí Se as minas vão querer Claro, né? Bom Vai esfumando Esse vermelho Dá uma bastante Eu sei Eu sei Eu sei Que vocês vão querer Então perguntando Vou perguntar Que eu sei Que vocês já pediram Tá Feito isso Tá bom Vai ficar Assim Mas não tem problema Vou pegar um pincel E eu vou usar A sombra preta Porque foi ideia Do lip Da mesma paleta Tá Não vou trocar de paleta Pra fazer essa make Batidinhas Na sombra Porque essa minha sombra preta Ela é bem pigmentada E eu vou Bem no cantinho Aqui Fazer tipo um vezinho Tá E trazer ela pra cá Se eu achar Que eu preciso De mais de preto Eu vou pegar Eu acho que aqui Já deu E agora Vem a bagaça Esfuma Esse negócio Até ficar Do tom que você quer No caso Esse tomzinho aqui Tá Pode ir Sem medo E vai Esfumando A bagaça Não tem problema Se entrar Bastante Tá O problema É que você Esfume isso Pra não ficar Assim Porque eu vim Unindo na rua Com esse negócio Assim Vou pegar outro pincel Mais redondinho Mais fofinho Porque esse daqui Ele é um pouco durinho E vou fazer isso Sem pressa Volta infeliz Dando movimentos circulares Pronto 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 Prontíssimo Como contonete Gente Eu tiro o excesso Que ficou aqui Assim Fazendo isso Ou vocês podem usar Também a técnica Da fita Bota a fita Bota a fita Aqui Um durex Pronto E esse Fumei Agora eu vou vir Com o prime Novamente Que eu não sei nem mais O que é o prime Com o prime Novamente E vou passar Só um pouquinho Aqui Porque a lange Vai entrar com a sombra Clara Então com o dedo Mesmo Eu vou espalhando O prime Eu estou usando ele Como fixador de sombra Tá Mas na verdade Eu preciso comprar Um fixador de sombra Mas serve também Ou então Vocês podem usar Aquela base branca Que eu já fiz em vídeo Já Que eu não sei nem mais Onde é que ela está Eu vou comprar Até lápis branco Poder fazer novamente E agora Eu vou pegar o pincel Eu vou vir Com essa sombra aqui Clarinha Tá É tipo um branco Esverdiado E eu vou Passar Nessa parte aqui Na minha pálpega Até onde está O preto Tá Como eu falei Se vocês quiserem Mais maquiagem Aí Tá Podem pedir Que eu faço Pra vocês Ah Lili Eu quero um olho De uma cor Uma cor De outra Dessa cor Fazem aí Que eu Faço pra vocês Pronto Feito isso aqui Pra não ficar Isso aqui assim Eu vou só Entrar mais um pouquinho Com a sombra Pra ficar igual A de cá Aqui Tá A gente vai Igualar Essas duas sombras A preta E a branca No caso Eu vou puxar pra fora Porque se eu puxar pra dentro Vai Misturar muito Com a branca Então eu vou fazer assim Só pra não ficar A marcação Tá Prontíssimo Ao menos Como é que fica Desse jeitinho E E E E Eu vou fazer assim Mais um pouquinho Só Ai Enfiei no olho Como Vou pegar um outro Pincel Mais limpo Esteja limpo Sem sonda Nenhuma E Eu vou fazer assim Pra meninas Maquiagem Simples e fácil Pra aí Vocês Abalarem Vocês Abalarem Bango Bom Com o mesmo Pincel Eu vou pegar Aquela Uma sombra Bem clarinha E vou passar Aqui em cima Só pra dar Alguma iluminada Daquela iluminada Básica É Vamos lá Se você Sentir alguma Diferença Aí No Na qualidade Do vídeo É porque Eu tô gravando Com a câmera E eu fiz Uma mudança Aqui na lâmpada Então Eu tirei Amarela E botei As duas Brancas Mais pra cima Aí você Me diz Como é que Tá ficando Aí E agora Vamos Delinear A bagaça Eu tenho que Parar de dizer Bagaça Porque o povo Não tá gostando E agora É a parte Chata A parte Que eu não Consigo Falar É a parte Do delineador Ou bem O delinho Ou bem Eu falo Então vamos lá Eu sempre faço O meu delineador Bem fininho Que vocês fazem Do jeito Que vocês gostam Tá gatinho Boi Como vocês Queiram usar Eu vou Estar olhando Pra cá Esse pincel É bem pequenininho Mas ele É firme Então O delineador É uma coisa Que você tem Que fazer Com calma Tem gente Que tem uma Prática Pra fazer isso E não tem O nenhum Eu tenho E vamos ver Onde é que você Me maquiar Essa sua prática Bom gatinho A câmera parou Enquanto eu tava Delineando Porque essa bagaça Só grava 25 9 minutos E já delineei E agora vamos Passar o Máscara de cílios Amor Me deu um help Aqui Diz que aqui tava Mais escuro Do que cá Então eu fiz Eu fui limpando Esse marido bom A pessoa tá se maquiando Ele vai lá E dá o copite Amor Amor Tá errado Um lado Mais escuro Que o outro Máscara de cílios Eu não uso Cílios Por tiço Tá Porque eu tenho Tô com trauma Da cola ainda Do cílios Por tiço Tá maluca E agora Eu vou passar O lápis de ouro Geralmente Quando eu carrego Na sombra Eu não gosto De carregar Num lápis de ouro Não Tá Eu passo Bem de leve Só pra dar uma escurecida Na linha d'água Pronto meninas Maquiagem pronta Bem rapidinho Pra vocês Tá O batom Que eu tô usando Ai Quase que cai Entra aí Esse aqui Tá Da Playboy Eu paguei nele 3 reais Só isso Olha a cor dele Ele é o número 8 Tá bom Minha mãe disse Quando eu uso Esse batom Eu fico parecendo Com a peixinha Dos potos tubarão Essa daqui Que vai aparecer Parece nada Então o batom É este Daqui Tá E eu espero Que vocês tenham gostado De mais um vídeo De mais um tutorial De maquiagem Pra vocês Tá Fico memorando Aí 4 anos Do canal E se você não é inscrito No canal Se inscreva Dá o seu like Pra saber que você Gostou do vídeo Ative o sininho Pra que o youtube Lhe avise Que tem vídeo novo Da Lili Toda semana Pra vocês Eu posto o vídeo Segunda Quarta E sexta Quando eu atraso Eu posto No outro dia Tá Beijinho Da peixinha Lindo Se vocês quiserem Que o Felipe Me maquia Bota aqui embaixo Nos comentários Sério A hashtag Lipe Maquia Lili Tá Aqui embaixo Que ele quer Me maquiar Então Se eu ver muitos comentários Aqui embaixo Pro Lipe Me maquiar Eu vou fazer o vídeo Tá Então Conto com vocês É isso aí Um beijo Pra quem pediu Beijos Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau Tchau